E oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa e eu sou a Carla, mãe da Larissa e do Bernardo. E você está no canal LariB juntos com você. Bom mãe, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos fazer capas de vídeos ou miniaturas. Isso aí, que é basicamente quando você coloca no seu vídeo aquela capinha. Mas se você já está gostando desse vídeo, eu te peço que você deixe o seu like. Se inscreva no canal. E é isso, um super beijo e agora bora! Fazendo esse vídeo porque muita gente lá no meu Instagram está me pedindo para gravar esse vídeo. E se você ainda não me segue aqui no Instagram, é esse daqui o nome, mas vai estar o link aqui na descrição desse vídeo, tá legal? Muitas meninas e meninos que me assistem são youtubers, então eu estou gravando esse vídeo justamente para vocês. E eu quero explicar que também muita gente assim, quando você vai procurar um vídeo no YouTube, seja do que for, você sempre clica na capa mais bonita, mais elaborada, mais profissional, né? Então eu vou ensinar você a fazer uma capa chamativa, uma capa boa, uma capa bonita para o seu canal. Porque muita gente também não sabe colocar capa, até faz a miniatura bonita, mas não sabe colocar. E se você quer um vídeo ensinar como colocar a capa, aí vocês me falam o que eu também vou fazer, mas vai ter uma metinha de 50 likes para isso. Então deixa o seu like e se inscreva aqui embaixo no canal caso você não for inscrito, tá bom? Então agora chega de enrolação e bora para o vídeo. Bom, gente, e eu faço minhas capas no aplicativo PixArt, esse daqui. E eu vou deixar o link desse aplicativo aqui na descrição. Bom, gente, esse daqui é o aplicativo PixArt. Como eu já vi, você vai clicar nesse mais aqui, tá bom? Vai aparecer para você permitir, se você quer, para colocar suas fotos, você vai clicar em permitir, porque esse daqui é muito bom. Então tá. Eu vou fazer uma capa aqui, que foi esse daqui do Pop It, de Pop It latinoso, que eu já fiz esse vídeo, se você ainda não viu, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E bom, tem todas essas partes aqui, né, para você colocar. Você clica aqui em tons. Clica aqui e vai aparecer esse freclop. Como tá em inglês, eu não vou conseguir pronunciar direito. Aí você clica aqui. E nisso, você vai fazer isso daqui, ó. Você vai colocando essa tarjinha, essa tarjinha vermelha, durante toda a foto. Então vai ficar rapidinho aqui para vocês, tá bom? Feito isso, você vai clicar nessa setinha aqui, olha. Clica aqui, clica aqui em salve. E salve novamente. Feito isso, você vai sair do aplicativo. E agora você vai colocar o fundo. Se você não quiser colocar fundo, não tem problema. Mas eu acho que chama mais atenção e fica mais profissional. Então, eu vou colocar o fundo de uma cor colorida, como eu tinha feito no Pop It já. Eu vou explicar uma coisa aqui muito importante para vocês, que vocês me perguntam. Ah, Larissa, como que você coloca, tipo, do mesmo tamanho a miniatura? Deixa a miniatura do tamanho certinho. Bom, basicamente, eu tiro um print lá do meu canal. Da miniatura lá do meu canal. Ou pego uma miniatura já antiga minha. E coloco, tipo, essa daqui, ó. De cabo frio, que eu já fiz esse vídeo. Se você ainda não viu, o link está aqui embaixo na descrição, tá bom? Então, aqui tem a imagem aqui de cabo frio. E eu clico aqui, ó. Você vai estar aqui, né? E você clica aqui em Sticker. Clica em Sticker. E nessa setinha. Discover. Bom, aí eu vou pesquisar degradê. Mas você pode colocar vários tipos de fundo. Fundo preto, fundo azul. Fundo de uma cor bonita. Nunca coloque preto. Falei até errado, tá? Degradê. E você pode colocar uma imagem de degradê. Mas, aqui nesse degradê, aparece muitas cores bonitas. Então, eu vou escolher essa coloridinha aqui, ó. Aí eu clico. Viro. E já coloco em cima da imagem de cabo frio. E aí você sempre clica nisso daqui. Senão, você pode se enrolar. Feito isso, você vai clicar nesse Adprotor. O meu tá logo aqui, mas você... Às vezes arrasta mais pra cá e tudo mais, entendeu? Aí você pega aqui nessa imagenzinha, justamente aqui, ó. Que a gente acabou de fazer. Fica com fundo branco assim mesmo. Clica nesse Ad1. E você vai colocar. Aí você ajeita, você diminui. Mas nunca deixe sua imagem estourada. Senão vai ficar desproporcional. Ó. Tá aqui. Eu e meu irmãozinho. Assim, certo? E eu escrevi pop-it gelatinoso. Né? Então, eu vou explicar como é que você coloca as letrinhas. Bom. Você clica aqui nessa setinha de ok. Se você quiser apagar alguma coisa ou tudo mais, você clica nessa borrachinha, ó. Tipo, aqui, ó. Eu deixei assim. Coisa de propósito, tá, gente? Aí você faz isso e coloca direitinho. Até a parte que você achar bom. Entendeu? Que assim já fica melhor. E você clica aqui nesse ok, nessa setinha de ok aqui. E prontinho. Agora eu vou escrever, né, Larissa? Eu quero escrever alguma coisa. Então, você vai aqui embaixo, nessa partezinha daqui. Vai pro lado, vai pro lado. E clica, né, em texto. Texte. É que o nome aqui tá em inglês, mas o seu pode tá em português, entendeu? E você vai clicar, vai escrever o que você quiser. Eu vou escrever pop. Uma dica muito importante, que eu acho extremamente importante na hora de você fazer a miniatura. Coloca as letras todas maiúsculas. Então, eu deixo em uma fonte boa. Vou mostrar minha fonte aqui pra vocês. Mas coloca tudo em letra maiúscula pra chamar mais atenção do que já é. Então, eu vou fazer aqui. Pra você colocar a letra maiúscula, você clica duas vezes nessa setinha aqui, ó. Duas vezes. Pronto. Aí eu vou escrever pop it. Primeiro. Ó. Aqui. Só que essa fonte dessa letra, fonte é tipo a letra, ficou meio ruim. Então, aqui tem muitos tipos de fonte. Nunca coloque essa fonte, por favor, porque não dá pra entender, né? Porque colocaram aqui. Mas você vai... Eu gosto muito dessa fonte aqui, que se chama Signarone. Mas tem uma que eu gosto muito mais. Que é... Deixa eu procurar aqui. Essa daqui. Que se chama Luquiesti Gui. Que é uma das minhas fontes favoritas. Eu amo, amo, amo demais essa fonte. E pra você deixar a letra bonita, Porque assim tá muito comum. Você escolhe uma cor. No caso, eu deixei branquinho. Mas eu vou falar uma coisa que é muito importante pra vocês. Que muitos youtubers cometem esse erro. Até os grandões cometem esse erro. Que é de deixar a letra ou preta, ou rosa. Uma cor nada a ver, sabe? Tipo, uma área. Olha só como essa cor fica aqui. Vocês tão vendo daí, né, gente? Olha só. Fica bonito esse negócio aqui. Com roxo. Uma letra apagada. Fica muito ruim. A não ser se for um fundo assim, bem claro. Um branco de fundo. Mas mesmo assim, não fica bom. Então, eu indico as cores. Umas cores muito boas. As cores que eu uso nas miniaturas. Que é a cor branca. E a cor amarela. Deixa eu achar aqui o amarelo. Se é amarelo, amarelo é que forte e bonito. Mas aqui combina mais com branco. Então deixa eu colocar o branquinho básico mesmo. Mas tá muito comum, né, Loura? Isso não é cheio bonito isso daqui, não. Então vamos lá. Você clica aqui, ó. Primeiro, você clica nesse pop it. Na palavra que você tem que dever. E clica nesse stroke. É nesse T, nessa letrinha aqui. Aí vai ter aqui, ó. Vocês já viram que ficou mais... Ficou tipo um tolhozinho de preto. Ou você aumenta. Ou você diminui. Nunca faça isso. Nunca história. Não sei se for uma tarja reta. Mas eu gosto de colocar mais ou menos até aqui que fica bonitinho. E pra ficar mais bonito, ele vai ficar com sombra. Você arrasta pro lado. E vai nesse... Enfim, tem umas palavras aqui em inglês que eu não entendo muito não. Você clica aqui. E, ó. Aqui você deixa... Ó, você pode deixar assim. Com reflexozinho. Ou você pode embaçar sem reflexo. Eu gosto de embaçar que eu acho que fica muito bonito. Entendeu? Isso daqui é opacidade, tá, gente? Ou mais escuro, mais clarinho. Assim fica mais... Eu prefiro uma mais clara e... Uma assim, mais clarinha assim. Que eu acho que fica mais bonito. Eu escrevi pop it. Aí eu vou escrever de... Assim, nunca faço uma coisa que eu já cometi muito no começo lá no meu canal antigo. Mas eu não faço mais isso. Que antes, tipo, eu vou colocar pop it e de gelatina. Eu, tipo, fazia isso daqui. Entortava o negócio todo. Não dava nem pra ler, entendeu? Então, eu achei bonitinho esse tortinho. Então, você coloca só um pouquinho pra dizer que ficou tortinho. Pra dizer que ficou bonitinho. Porque se você deixar, tipo, torto, assim, fica muito feio, né? E olha que eu tô dando aqui uma dica pra vocês. Eita, coloquei aqui errado. Vamos de novo. Pop it. D. Aproxima se for preciso. Tô errando esse D aqui toda hora. Tá tudo bem. Maiúsculares. Enfim. Aí você faz um tortinho. Eu achei bonitinho esse tortinho. Mas se não for preciso, não faça. Sempre deixe nessa fonte. Se você for fazendo fix art, não deixe nenhuma fonte fina. Tipo isso daqui. Não fica bom nenhum negócio assim. Olha como é que fica isso daqui. Deixa sempre nenhuma fonte visível. Uma fonte boa que você ache também boa. Mesma coisa. Clique na letrinha e faça aqui. Quando estiver pronto, a capa eu mostro aqui pra vocês, tá bom? Prontinho, gente. Tá pronto. E eu vou dar aqui uma dica muito, 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 muito boa aqui pra vocês. Porque, geralmente, tipo agora, eu coloquei essa gelatina um pouco aqui embaixo, certo? Mas aqui vai ter... Vou deixar a fotinha aqui na tela pra vocês. Vai ter a duração do vídeo. Então, a gente já acaba acontecendo isso, entendeu? Então, se for possível, coloque mais pra cima. Aqui não dá pra colocar mais pra cima. E também uma coisa muito importante é que tem gente que faz isso daqui na miniatura, ó. Deixa o negócio aqui, outro aqui e outro lá embaixo. Olha como é que fica desproporcional. Pop it desde a latino. Fica até difícil pra pessoa visualizar. Porque o negócio tá um longe do outro. Tá tipo assim, ó. Não faz sentido, né, gente? Então, deixa aproximadinho, bonitinho. Do jeito que você achar melhor. Mas faz com capricho. Porque senão sua capa também vai ficar ruim, né? E bom, gente, foi isso. Aí você clica aqui nesse ok. E tudo mais. Mas eu também vou ensinar a fazer uma coisa aqui. Eu uso bastante aqui do PixArt. É um efeito que eu gosto muito. Não é nem efeito, né? É um sticker aqui que eu gosto. Você clica aqui em sticker. Então, e você vai pesquisar, tipo, inscreva-se. Eu não vou colocar aqui porque eu acho isso um grande erro. Colocar na miniatura a palavra inscreva-se. Sei lá, rosa. Sei lá, a palavra aqui rosa. Você escreve algum sticker e coloca, entendeu? Porque fica muito bonito e também, né? Fica bem legal. Um, tipo, gelatina. Qual é o papete gelatinoso que eu fiz nesse vídeo? Tipo, uma gelatina que eu coloquei. Eu esqueci que eu coloquei. Eu coloquei nesse cantinho aqui, ó. Que fica bonitinho. Fica mais bonitinho, né? Uma gelatinazinha bonitinha. Então, eu acho que isso é uma coisa que dá toda a diferença. E ficou bonito, não ficou bonito. Ficou muito bonito daqui, ó. Chama a atenção. Se fosse eu, eu que eu decaria. E uma dica também que eu acho, assim, uma dica muito boa, sensacional. Que é uma coisa que eu faço também, né? Que quando a gente, tipo... Tipo, esse vídeo aqui. Vou pesquisar desse vídeo. Eu ainda não fiz capa, tá? Então, eu vou pesquisar como é que eu vou fazer uma capa. Porque se não vir uma ideia na minha mente, eu procuro. Que tem uma coisa aqui que nos ajuda muito. Que é o aplicativo do YouTube. O próprio YouTube nos ajuda. Você clica aqui no seu YouTube. Clica no pesquisar, né, gente? O YouTube normal, né? E eu vou fazer... Vou pesquisar como... Eita. Como fazer capa de vídeo. Mas eu vou colocar miniatura. Miniatura. Que isso é linguagem de YouTube. Então, você vai lá e vai ter aqui. Geli, Luana Franco, mais o quê? Mônica Barros. Enfim, muitas capas diferentes aqui, ó. O Geli também. Que me ajudou muito nas minhas capas de evoluir. É... Enfim. Aqui. Tem poucos vídeos, mas... Tem alguns aqui, né? Mas é mais pesquisado como fazer capa de vídeo. Mas... Olha que legal. Você tem várias capas. Várias pessoas aqui pra te ajudar nisso. Então, eu vou pesquisar aqui as capas. Às vezes eu junto uma capa de uma pessoa. Não faça igual. Tipo, não coloque o mesmo fundo. Não coloque a mesma cor. Não faça a mesma coisa. Mas... Você pode dar uma... Tipo, uma... Quebrada, né? Pra ficar mais bonito. Entendeu? E também te dar umas ideias melhores, né? Porque tem vezes que a gente tá sem ideia. Então, eu acabo pesquisando. Tipo, o vídeo do Pause que eu fiz aqui no meu canal. Quando eu fiz ele, eu não tinha ideia nenhuma de capa pra fazer. Só que aí... Eu acabei fazendo, né? Eu procurei algumas pessoas de vídeo do Pause também. E acabei fazendo. Foi aquele mesmo projeto, né? Fiz tudo bem. Então, meus amores. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa muito o like e se inscreva aqui no canal. E se você ainda não sabe como você faz, coloca a miniatura no seu vídeo. Porque talvez vocês façam até uma capa bonita, olha. Mas você não saiba colocar a miniatura no seu vídeo, né? Que é a mais importante, né? E eu vou ensinar a fazer esse vídeo. Só que vai ter, claro, uma metinha de likes. Que vai ser de 50 likes. Eu não vou colocar muito, porque eu sei que vocês gostam. Porque, como eu já disse, muitos youtubers assistem o meu canal e o meu conteúdo. Então, tá aí a dica pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? As dicas foram muito boas. Aplica essas dicas no seu canal. Que vão ter mais impressões, mais clickbaits e tudo mais. Então, vai, né? Te ajudar no seu canal. Tchau. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau.